Por que todo homem gosta de gozar na boca de uma mulher? Você sabe por que nós homens temos prazer nisso? E por que a gente tanto quer isso? Eu vou te explicar aqui nesse vídeo qual é o motivo, baseado na minha expertise sobre desempenho sexual, né, e técnicas de prazer e também de relacionamentos. Eu sou palestrante já há seis anos, ensino técnicas de gatilhos mentais que fazem qualquer homem se apaixonar e correr atrás de você. Explico muito sobre a mente masculina, né? Até porque eu treinei homens, eu dei palestras e treinamentos presenciais pra homens de como perder a timidez, como chegar em mulheres durante anos, né, mais de cinco anos aí e milhares de alunos. Então eu sei exatamente como funciona a mente masculina. Por que homens gostam tanto de gozar na boca? Existe um motivo simples, tá, que significa marcação de território. Homens são territorialistas, eu já expliquei em outros vídeos aqui, né, o homem gosta de saber que ele tem aquele território sendo só dele. Ele pode fazer o que quiser, ele pode ter domínio sobre aquilo. E nenhum outro homem, um macho, né, pode dominar aquilo que é dele. Ou seja, eu como, eu tenho poder sobre aquilo. Homens têm ego muito grande, né? Então quando o homem, ele percebe que você deixa ele gozar na boca, isso tá significando, tô marcando o território. Porque o homem entende que ao gozar na sua boca, você não vai beijar outro homem logo em seguida. Você não vai sair com outro homem logo em seguida, né? Obviamente você está com ele, ou seja, você é minha ali. Entende? Por quê? Porque gozar na boca, o homem entende que não é com qualquer homem que você faz isso. E ao você deixar, você quer dizer que, opa, tô gostando e quero você. Entendeu? Então isso dá tesão pro homem e principalmente faz ele pensar em você depois, tá? Todos nós gostamos de ser únicos, né? Então quando você deixa ele gozar na boca, ele também percebe que ele foi selecionado e é único. Na mente dele, ele entende que o território já foi marcado. Então quando você pede pra ele gozar na boca, é como se você estivesse transmitindo a mensagem. Marca seu território em mim. Entendeu? Isso dá tesão no homem quando a pessoa pede pra que ele faça isso. Entendeu? Porque normalmente as mulheres não pedem. A mulher quer ser sempre livre, mas quando o homem marca território, é por isso que o homem gosta muito de xingar. Você é minha putinha na cama? Você é minha? Por quê? Porque ele quer entender que aquilo ali tudo é dele. Só dele. Só ele pode fazer aquilo que ele quiser ali. Então isso dá muito tesão no homem. Entendeu? Agora, você provavelmente também tem palavras que o homem diz que faz você entender que, opa, ele é meu. Você quer que aquele cara foda seja só seu? Ou seja, todas as mulheres olham pra ele e desejam, mas é só eu que ele quer. O homem tem essa mesma perspectiva, só que o homem muitas vezes, ele quando não quer ficar com a mulher, ele não termina com ela. Ele fica com outras pra depois, ou arranja outra pra depois terminar. Só que o homem também gosta de saber que, olha, eu sou a mulher que se sujeita às coisas que você quer. O homem tem esse instinto de dominação intrínseco nele. Então quando ele vê que você deixa com que ele exponha isso, aceite essa dominação dele, isso dá tesão pra ele. Nós, homens, sentimos tesão por isso. Entendeu? Existem algumas coisas que tornam uma mulher ser a melhor na cama. Por quê? Porque quando um homem transa com você e não te manda mensagem no dia seguinte, e não manda mensagem, ele some, significa que ele não gostou do sexo. O homem quando não gosta do sexo da mulher, ele não preenche as expectativas que ele tinha, que você seria na cama com ele, o que ele faz? Ele some, ele esfria. E aí vem a questão. Como eu faço pra melhorar isso? Como eu faço pra resolver isso? Como eu faço pra me tornar a melhor na cama da vida do homem? Inclusive fazer ele assumir relacionamento sério comigo. Fazer ele se apaixonar. Tem alguns gatilhos mentais que faz o homem se apaixonar, Diego? Tem. E tudo isso eu vou explicar, tá? No meu workshop Super Conquistadora. Esse workshop só abre duas vezes no ano, tá? Então eu estou abrindo de novo um grupo de WhatsApp durante uma semana, onde eu vou estar lá dando algumas dicas e as alunas vão estar aliado do WhatsApp, né? Interagindo entre si, tá bom? Ajudando uma outra. Se você quiser participar desse grupo de WhatsApp exclusivo, clica na descrição do vídeo que o grupo primeiro lotou. Eu tive que abrir outro grupo, tá? Pra que quem quiser entrar possa fazer parte desse grupo. Lotando os grupos vai acabar não dando pra colocar mais gente. Então aproveita agora você, se quiser entrar pra esse grupo de WhatsApp do Projeto Super Conquistadora e clica na descrição do vídeo ou nos comentários. Clicando ali você vai ter acesso ao grupo imediato. É só aguardar porque segunda-feira abre pra conversa. Por enquanto o grupo vai ficar parado ali pra não mandar mensagem. Mas a partir de segunda-feira o grupo abre e todos vão poder estar interagindo, inclusive eu. Tá bom? Se você quiser participar e ter acesso a mim e a outras mulheres dessa comunidade interessante que quer aprender tudo sobre os homens e fazer ele comer na mão, clica na descrição do vídeo agora e faz parte desse grupo exclusivo e seleto. Clica ali agora. Tchau. Te espero no grupo. Tchau. 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 Tchau.